O Danilo abra a porteira, abra a porteira, abra a porteira, vai lá, olha só, olha só, olha só, cadê o grito da geral? Sensacional, Damba de Vermelho, Damba de Vermelho, Damba de Vermelho, Ribeiro, correla, bom visto! Ah, mas Ribeiro, o povo não tá economizando emoção não, Ribeiro. É, garçom, não olha pelo espelho que a Dama de Vermelho tá secando bagaça. Ele viu que o Pio fez uma montada monstra, ele tava empatado com o Pio. Ele falou o quê? Eu preciso correr atrás do boiadeiro em Palestina. E ele veio, ó, quando ela chega na seca o povo aplaudiu, porque viu o sufoco, veio pra voltar espurriando, num breca. Foi o movimento durante os oito segundos e o juiz deve ter gostado, vamos ver, Notar? Vamos agradecer, Águas, Louqueirense, Camisaria, Brunce, Ótica, Galão, Anote, Isar! 83 pontos é o vice-líder do rodeio. Aí, Bonito, Isar, obrigado pela informação, Fabão, tem tropa na pista, os patrocinadores! Plan Saúde, Dr. Sidney, Café, Coreto, com a gente também, M&M Nacinho, Autopeças, da cidade de Paulínia. GoWeb, Sindicato Rural, Iguala Decor e Firti.